Música Josefer dominou, vai pra cima, Josefer pra Henrique, tá na área Henrique, recuou pra Geu Denilson bateu e o goleiro pegou Panta na ponta direita pra Josefer, é perigo, Josefer vai pra linha de fundo Encarou a marcação, invadiu, bateu, cruzado, a bola passa na porta do gol e sai Cruzeiro abriu o placar aqui na toca 2, partiu, o Everton, a bola desviou e saiu pra escanteio Levantou, bola na área, o perigo, a cabeçada vai entrando Gol do Cruzeiro Na marca de 3 minutos do segundo tempo O Cruzeiro abre a contagem aqui na toca 2, festa da molecada estrelada São as crias da toca, Cruzeiro na frente Atrasou pro Everton Levantamento, Denilson Pra fora Escanteio cobrado, Matheusinho atrasou Ian preparou o cruzamento, mandou pelo alto perigo Bola viva, Davidson, que pancada O Sub-20 perdeu o primeiro jogo pro Flamengo Olha a arrancada do Japa, na entrada da área Japa pra Robert Invadiu, limpou, Robert Defesaça Tabela, funcionando Gui, por dentro pra Robert Limpou, invadiu, pintou Robert bateu, aranha Apegou Tchau!